300 habitações do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Mais de 1.200 pessoas foram beneficiadas. Em todo o Brasil, segundo o Ministério das Cidades, já foram investidos quase 250 bilhões de reais no programa e contratadas 3.800.000 unidades habitacionais. Desse total, cerca de 2 milhões já foram entregues em todo o país.